E aí galera, eu sou o Savitar e nesse vídeo a gente vai descobrir a melhor Sense de todas Pois é Pelo menos é o que a gente quer descobrir, né? Porque a gente vai testar aplicativos de Sense E aí, você acha que vai funcionar? Com certeza Será? Só avisando que esse vídeo não é publicidade Então se der certo, você baixa o Sense se quiser, beleza? E eu quero ficar meio capudo, hein? Então sem enrolação, vamos testar essa Sense Lembrando que a gente vai primeiro testar a Sense Depois a gente bota o aplicativo, beleza? Então fica até o final do vídeo que vai ter bastante aplicativo de Sense em boa zona Pra você ficar bem capudo Então antes da gente começar, já se inscreve aí no canal E deixa seu gostei aí, beleza? Pra tá fortalecendo o canal Então bora testar esse aplicativo de Sense, né pai? Bora! Let's go, go, go! Tá, já tamo aqui no aplicativo de Sense Primeiro você tem que escolher a marca do seu celular Que no meu caso é o LG Aí quando você escolher a marca do seu celular Aí você tem que selecionar o modelo do seu celular O meu é um LG K12, então já tá bem aqui Aí quando a gente clica aparece o anúncio Depois do anúncio aparece a sua Sense perfeita Segundo o aplicativo, né? Bom, tendo a Sense em mão Agora é só mudar ela aqui no jogo Então bora mudar ela aqui, né? Geral 94 Ponto vermelho 92 Mira 2x 95 Mira 4x no 100 AWM no 47 E a olhadinha é no 21 Mas pra mim tanto faz Porque eu não uso essa olhadinha O botão de atirar é no 42 É galera, vamos ver aqui qual arma que ele vai puxar E eu tô com expectativa grande com essa Sense, beleza? Lembrando que o aplicativo eu vou passar Após eu terminar de testar ela aqui com vocês, beleza? E eu quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês vão achar dessa Sense O que vocês estão achando, na verdade? Apesar do... Uhri, puxa! Mano! Mano! Parece que o aplicativo é do bom, mano Caramba, de primeira aqui já... Primeira bala que eu dei, basicamente Já foi aquele capão nas que dói Então eu tô animado com essa Sense Parece que eu vou ficar com ela mesmo E vamos que vamos A gente tem que ver se funciona nos outros celulares também, né? Uhri, pegou pelas costas, tropa Não deu muito de testar Porque eu pinei aqui meio que as balas Mas agora nesse round aqui vamos testar de novo Lembrando pra não ficar um vídeo muito longo Chato só testando dessa Sense Eu vou ganhar três rounds Três rounds que eu ganhar A gente passa pra testar nos telos lá do Talisson, beleza? Ó, agora é a desertinha Vamos ver como é que funciona aqui a Sense dessa desert, né? Bora ver qual que é desse aplicativo Ó, o cara já tá bem aqui Puxou, puladinha Dá a cara... Ih, ele deu a cara É na hora errada, mano Tem que dar a cara na hora que eu quiser, rapaz Ora e veja Tu comprou o jogo? Foi, mano Ora e veja Bora que dá aquela flanqueada de boa Ó o cara ali Uh, o pinei e a bala Eita, vou dar uma puladinha Pulou Deu a cara? Toma Não Desse Ave Maria Mano, essa Sense Essa é muito boa Galera, já que a gente já testou de arma só de um tiro Agora vamos testar aqui De SMG Pra gente ver se ela é boa mesmo Com a famosa Tomy Suzinha Arma de SMG Essencial, né? Pra gente tá jogando Então vamos que vamos Ó, ele já tá bem ali Mano, não acertei um capa Pelo visto ela é meio dura assim Mano, sai com esse teu escale pra lá, mano Pelo visto ela não é muito boa de SMG Não, mano Eita Eita É galera, pelo visto a Sense não é muito boa de SMG Mas de um tiro eu gostei Tipo, ela é muito boa de um tiro mesmo Pra vocês verem que a primeira bala que eu dei já foi capa Então de um tiro tá aprovada Mas eu não aprovei muito ela de SMG Eu achei que ficou muito dura Tá galera, agora vamos testar aqui no celular do Talieson O dele também é LG E o celular dele é um LG K52 Como sempre assim que a gente aperta o celular Aparece o anúncio e depois a Sense Tá, então agora bora botar essa Sense no jogo Então vamos lá Primeira Sense aqui Geral 93 Ponto vermelho 95 Mira 2X 93 Mira 4X 98 AWM 39 E a olhadinha que não é muito importante 54 E o tamanho do botão é 43 Agora vamos pra partida, né? Tá mano, é que ele deu um capa, porém não foi aquele satisfatório, né? E uma coisa que eu percebi em ambos os celulares foi que a Sense na MP40, na verdade na SMG, é muito dura Tipo, é muito ruim subir capa em SMG, ela é melhor em um tiro Tanto que vocês podem ver até nessa partida, olha só Olha só, ele movimenta tudo aqui e pegou aqui, ó, puxando capa bem facinho de um tiro, ó Vocês podem ver que é muito fácil de dar capa de um tiro com essa Sense Ó, e nesse round aqui, o cara quitou da partida, vocês podem ver como é fácil puxar, olha só Ele puxou e deu aquele capão Inclusive a gente aproveitou que ele tava parado pra gente puxar uma 12 e testar a Sense na 12 Então vamos testar aqui Olha só galera, foi só uma na cara Então a conclusão que eu cheguei com essa Sense, ela é boa só com arma de um tiro Arma de SMG, ela não é muito boa E outra coisa também que a gente achou ruim foi o tamanho do botão, que é muito pequeno, beleza? Então, um conselho que eu dou pra vocês é aumentar mais um pouquinho o tamanho do botão Caso vocês forem usar Tá, então brigadão pra quem assistiu até aqui O aplicativo vai estar aparecendo na tela agora mesmo E também vou deixar dois vídeos sugeridos aí pra vocês assistirem agora, beleza? Então valeu, até o próximo vídeo e fui!